Olha só, recebeu, pode fazer o segundo gol, braço! Olha isso, Aline, é pra modelo ver, a Francinete, tua mãe, a mãe de vocês. O Edmodelinho, mais uma vez, jogada de habilidade, bata no fundo do babante. Ele já fez um golaço de placa, agora fez uma jogada a la Cristiano Ronaldo e Messi, e bata no fundo do babante, 2x1 de virada. O Edmodelinho, mais uma vez, jogada no fundo do babante.